Vice-primeiro-ministro José Reis rezeita o governo politiza caso a Covid-19, em que durante o Timor-Leste sempre resista, não fosse para o público. José Reis, a tolheira que ele recebe discussão com a Covid-19 e a Parlamento, terça-se de semana. Ministro do Ordenamento do Território, o governo politiza a Covid-19, também caso o problema mundial. Lá os Timor-Leste, Mesa, como a que enfrenta, no neobrigo, o governo tem que ralar o serviço Macaxliotan, onde ralar a prevenção. Lá os politiza. Lá é a ideia que a intenção há, não mais lá é a intenção a politizar a situação Covid-19. Mas tudo o governo for de decisão, a também ralar a prevenção e a continuação da prevenção, o governo, desde início de março de 2020, toma e agora. A intenção é que o governo, salva a Rússia, pandemia, irene, neobrigo, o mundo toma. Com atividades letivas e não letivas, lei e a proibição, e for continuidade, mas exige na fato a higienização, distância social, não mais a utilização de máscaras. Uma coisa que o governo é um país, obviamente, ele não é um país que o governo vota, e todos reconhecem que até agora a cidade é uma partida. Nós temos medidas que o governo vota, e a gente não é um país que o governo vota, e a gente não é um país que o governo vota. Além de nem deputado bancário, a posição aderida Hugo da Costa considera ação executiva ser nela hoje medidas de prevenção e a extensão do estado de emergência da Lassianiana. Também o governo continua livre em Malio Nessanulo, lá reba distanciamento social no físico. Suspende a atividade do Toto, mas na prática executiva larga. Balo suspende, balo lá. Escola cira, escola privada cira, tamana fati, baseia executiva nela diretiva sai. Hoje na títica tá que suspende, aba na saiva diretiva, ele tem belé falé, funciona. Escola privada cira continua a funcionar, curso cira continua a funcionar. Escola pública é de Malai. Declara estar em medida da Lassia, o parlamento aprovou o orçamento, mas escola pública é de sacrificação. Escola pública é de estado, o parlamento é de Rússia. É de uma pessoa que não se houve a responsabilidade. O dever é de uma raça. Praticando o parlamento é de uma pessoa que não tem a politização. É de uma pessoa que não tem a responsabilidade. É de uma pessoa que não tem a atendimento. Depois de falar discurso, mensagem que não tem a palavra para o parlamento, autorizar a gente a gente. A gente pânico até o fim do mês, quando a gente se houve a pedido de emergência da extensão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não precisa falar da política. A política serve para o povo que é a ser. É que o Presidente da República tem o Parlamento que vai abandonar. Sim, o Parlamento que vai abandonar não é competência ou autoriza o estado de emergência. A competência própria é o executivo para a implementação da decisão. Depois, nós sabemos que o povo tem que fazer isso. Isso é o Parlamento, isso é o Presidente da República. Isso é o executivo. Nós estamos a fazer isso. Nós estamos a fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso?